Fala galera, bem-vindo ao canal Seja Como For Deve ser sua casa, sua família e os seus planos e projetos Rapaziada, saindo de casa, pra poder ir numa cachoeira aqui perto Fui sair de casa e olha o que aconteceu Eu moro lá na esquina, naquela esquina por ali Aí vindo eu tô escutando um barulho Uma coisa tipo panela raspando uma na outra Aquele barulho de panela Na hora que eu comentei com meu pai Batei muita panela atrás Na hora que eu falei, a roda soltou Eu tava acho mais ou menos aí uns 40 por hora Aí não tem como né Aí o peso veio arrastando a Kombi Até nessa parte aqui Aqui no chão aqui ó Dá pra ver os riscos aqui da roda Arrastando dali ó Arrastando dali, dali Vem riscando o chão todo até parar ali Isso é 40 quilômetros por hora Parece que tá devagar mas Dá pra fazer um estrago Quando solta uma roda Bom que ela parou mais ou menos no acostamento aqui né Já tava no cantinho mesmo Mas vamos lá aos estragos Por enquanto né Que eu tô vendo aqui na Olho nu Quebrou essa parte aqui Essa parte aqui também tá Quebrou Aqui embaixo eu não sei identificar o que quebrou não Mas essa aqui no chão tá O peso todo agora tá aqui né Segurando essa parte Essas peças aqui As esferas a gente tá procurando aqui Mas não tá achando não Tá faltando umas 5 Essa aqui é a porca que segura a roda aqui E aqui eu acho que soltou foi o tambor junto aqui ó Quebrou A porca Vou mostrar aqui mais ou menos Parece que ela perdeu um pouco da rosca Aí Ela tá entrando direto né Que é uma parte de rosca Deixa eu ver se eu consigo filmar Focou Aí Tá entrando direto Eu acho que era pra entrar enroscada Aqui comeu também olha A comida que deu aqui Terrível Aí aqui o que tem é Essas partes de rolamento aqui Perdiu essas Essas esferas Não sei o nome correto Tá faltando algumas aqui Essa parte aqui também que eu não sei o que que é Não sei o nome desse trem Questão da roda Aí o Acho que é tambor né Essa parte que eu chamo aqui Quebrou Quebrou essa parte ali E aqui dentro Não sei como é que é também Se tá desgastado ou não Vamos virar aqui Os parafusos estão no mesmo lugar No mesmo lugar Tá preso Tá até firme aqui Eu achei que tinha perdido Era os parafusos Mas não Tá tudo no lugar Tá faltando um parafuso aqui também Primeira vez que eu vejo uma Kombi Soltada dessa forma Não sei o que que causou isso aqui Porque a Kombi é revisada né Quando eu comprei ela A gente revisou ela toda Trocamos tudo e tal Não sei o que que aconteceu aqui Não entendo de mecânica Mas tá aí Nem só de viajar vive o Kombi Tem uns perrengues também né Olha meus salvadores chegando Meu salvador já chega me dando bronca ainda Bom tá aí galera O Dilson levantou aqui a suspensão né O carro Tirou do chão aqui Dá pra ver um pouquinho melhor Só amassou um pouquinho ali ó Mas de boa Usou os dois macarquinhos aqui Pra levantar É Na verdade só um Então gente O Dilson chegou com o Gabriel Tá aqui mexendo já na roda Já testou algumas coisas aqui Pra ver o que que aconteceu Então é isso aí Vamos ver qual é o resultado final aqui Mas provavelmente vou ter que trocar a peça que quebrou As partilhas de freio que estão fazendo essa palhaçada não Será Então galera É resumido mais ou menos o que aconteceu hoje de manhã Aqui com a roda Tava seguindo pra cachoeira Meu pai e eu E encontrar com minha família em certo ponto ali E pra seguir viagem Só que aí uns 200 metros aqui da porta de casa Já indo Eu escutei um barulho Até comentei com meu pai na hora né Que é Pô tem umas vasilhas ali atrás Tá fazendo barulho demais Na hora que eu acabei de falar isso A gente sentiu os trancos né Tum Dois barulhos Tum Tum No terceiro a gente sentiu a Kombi Arrastando no Kombi No chão Foi aí que a gente percebeu que A roda De trás aqui soltou A roda foi pra um lado A Kombi foi pra outro Então vamos lá O que que aconteceu Bom teoricamente aqui Tinha uma Tinha um arame Que segura essa porca Esse arame Ele parece que quebrou No meio Na hora que tava rodando E quando ele quebrou No balançar da roda No girar da roda Foi rodando essa Essa porca Isso aqui é uma porca A roda foi forçando a porca Vindo pra cá Foi a hora que Comeu né Essas Esses dentinhos aqui E jogou a roda pra fora Ou a porca pra fora Pro chão E A roda veio junto Com o peso da Kombi né Ele foi rodando E veio junto Aí foi a hora que ficou Só a parte do tambor Tambor Aí saiu arrastando No chão a fora O Dilson improvisou Aqui pra mim Deu umas marteladas Aqui pra fazer O trem ficar firme Colocou um Um prego aqui Amassado Pra poder segurar a roda Pra poder voltar Aqui pra casa O que nós vamos fazer Agora Tem que comprar Esse eixo todo Um novinho Comprar a porca O rolamento Ali por dentro Perdeu Umas esferas Tem que comprar O kit todo Por completo Aqui E também quebrou Essa parte aqui Quando a roda Soltou Nós vamos tentar Desamassar depois Fazer uma funilaria Aqui boa Pelo menos pra Quebrar um galho Quebrou esse ali também Então nós vamos Questão da roda Aqui vamos ter que Comprar esse kit Todo Colocar um de novo Porque aqui É só um improviso O que eu vou É só um improviso É só um improviso Comprar um improviso Comprar um improviso E agora Implemento Comprar um improviso E agora Ai eu vou Estou A bairro Obrigado.